Boa tarde, turma. Hoje nós vamos falar sobre o concretismo na literatura. Vamos? O concretismo. O concretismo é um movimento artístico que eu sou apaixonada e também uma corrente literária, caracterizado pela objetividade, pelo trabalho experimental com o espaço. Ele surgiu no século XX, com reflexo de uma realidade marcada pela racionalidade e pelo avanço tecnológico. A poesia concreta brasileira surgiu com a publicação da revista Noigandes, em 1952, de responsabilidade de poetas como Haroldo de Campos, Décio Pignatari e Augusto de Campos. No entanto, o lançamento oficial do concretismo brasileiro ocorreu em 1956, na Exposição Nacional da Arte Concreta, em São Paulo. Além dos poetas citados, são confundadores do concretismo o boliviano Eugene Gorrije, na Suíça, e o brasileiro Ouvim Fashionton, na Suécia. A característica do concretismo. Meus amores, o concretismo, ele brinca com a palavra, ele quebra todo aquele padrão do romantismo. Ele, por ter o nome de concreto, é uma nuvem. O linhar da nuvem, as linhas da nuvem, ali você pode, ao invés de fazer a linha do desenho, você vai escrever algo que você queira. Pode ser nuvem, 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 linda, 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 e fazer todo o movimento da nuvem. Ele brinca, por isso ele se chama concretismo, de concreto, que ele traz nas palavras, na organização da frase, uma visão. Quando você olha, você visualiza algum objeto. A arte concreta, a arte concreta, prescendeu o movimento concretista na literatura, surgiu, portanto, no início do século XX, mais precisamente em 1930, quando o holandês Delfon, Delfon de Busge, publicou o Manifesto da Arte Concreta. Assim, ela apresenta as seguintes características. Linguagem autônoma, ela não tem uma linguagem padrão, como eu estou dizendo para vocês, e vocês vão ver um poema que eu coloquei concreto. Anti-impressionismo, anti-nacionalismo, anti-regionalismo, anti-sentimentalismo, oposição à arte abstrata, geometrismo, temática universal, planejamento, simplicidade, objetividade, não representação da natureza, valorização das técnicas formais, defesa da especificidade de cada segmento artístico, metalinguagem da obra representada a si própria. Então, ela não tem um padrão. Ela não tem versos, ela não tem rima, ela é concreto. E a partir do que você desejar escrever, você faz uma obra. Atores concretistas. A poesia concreta nasceu concomitantemente no Brasil, na Suíça e na Suécia. No entanto, as suas características básicas foram fundamentadas aqui no Brasil. Na Suíça, o boliviano Eugênio Goringe, considerado um dos criadores da poesia concreta em língua alemã, em língua alemã, foi o responsável pela divulgação do concretismo nesse país na década de 1950. A seguir, reproduzimos um de seus poemas. No Brasil, os pais da poesia concreta são Haroldo de Campos, Despecki Natari e Augusto de Campos, como já tinha citado. Autores do plano piloto para a poesia concreta em 1958. Um manifesto em que os autores apontam os precursores da poesia concreta e caracterizam suas obras. Continuando o assunto, Oswaldo de Andrade em Comprimidos Minutos de Poesia, João Cabral de Belo Neto, Discurso Direto, Economia e Arquitetura Funcional do Verso, além dos irmãos Campos e do Délcio Pignatari, O brasileiro Jovim Festron, de 1928 a 1976, autor do Manifesto para a Poesia Concreta, de 1953, e é considerado um dos fundadores da poesia concreta, além de ser o seu divulgador na Suécia. Outros autores da poesia concreta, o E.M. de Mello de Castro, português, a portuguesa Salete Tavares, Arnaldo Antunes, brasileiro, e Paulo Lemisgui, brasileiro também. E um dos fundadores, Eugênio Glosmo, quando eu falei, constelações, Olin Festron, Borde, Borde, Aroldo de Campos, Galáxias, Délcio Pignatari, Organismo, e Augusto de Campos, Clipe Poemas. Que tal vocês pesquisarem e trazer para a nossa aula? Uma boa, né? Vocês vão ter contato com a poesia concreta. Aí, eu coloquei o concretismo no Brasil, eu coloquei uma poesia, um poema luxo, de Augusto de Campos. Está escrito lixo, nas letras da palavra lixo, ele escreveu luxo. O lixo é o luxo, né? Neigandris é o nome de um grupo criado em 1952, em São Paulo, formado por poetas como Aroldo de Campos, Délcio Pignatari e Augusto de Campos. E também, título da revista criada por esse grupo, cujos integrantes são responsáveis pelo surgimento da poesia concreta brasileira. Para eles, a poesia deveria refletir a sociedade moderna, de forma a unir o experimentalismo formal à crítica da realidade. Porém, o lançamento oficial do concretismo brasileiro ocorreu na Exposição Nacional de Arte Concreta. Isso tudo está escrito, gente, na página 130 e no síntese do capítulo, na página 136. Nesse evento, artistas nacionais de vanguarda das artes visuais e da poesia concreta apresentaram suas obras. Nessa exposição, foram mostrados quartazes, poemas, pinturas, desenhos, esculturas das seguintes artistas. Eu coloquei em negrito os artistas da poesia concreta que estão na página 132. O Noi Grandes, que nós falamos agora, Despe Ignatari está na nossa página, Augusto de Campos está na nossa página, Haroldo de Campos e Ferreira Goulart. Agora, aqui está uma síntese do nosso tema Poesia ou Concretismo. Aqui está a biografia dos nossos autores. Então, vocês como são alunos espertos, tenho certeza que vocês irão lê-los. E na página 136, 137, nós temos a nossa atividade e o nosso para-casa. Então, meus amores, ficam na paz de Deus e vamos depois retornar para falarmos da poesia concreta. Gostaria e gostaria mesmo de ver o interesse de vocês e quero ver quem que vai pesquisar o poema concreto de Despe Ignatari, de Ferreira Goulart, de Haroldo de Campos, de Augusto de Campos. Quero ver quem vai ser o curioso. Um beijo e até daqui a pouco na nossa aula. Tchau, tchau. Tchau, tchau.